Show! Bom dia, todo mundo! Bem-vindos aqui à nossa reuniãozinha de Gota do Saber semanal. Hoje eu vou falar de um tema que eu sou completamente apaixonada, que é o tema dos olhos essenciais e as emoções. E eu vou focar um pouquinho mais a fundo, a gente vai falar do Líbano, da Camomila Romana, do Cravo e do Malaleuca. A ideia é, eventualmente, eu vim e tocar um pouquinho mais a fundo no lado emocional de alguns olhos essenciais. Mas hoje a ideia é dar uma pincelada geral em como os olhos influenciam as nossas emoções e, consequentemente, na nossa qualidade de vida. E como que cada um atua especificamente em determinados aspectos das nossas emoções. Então, vamos começar a falar um pouquinho do que são as emoções. As emoções fazem parte do ser humano, não importa a idade, não importa o estilo de vida, a localização geográfica em que vivemos. Nós vivemos emoções todos os dias, a gente experiencia emoções todos os dias. Isso é que define quem somos, né? É uma parte intrínseca do ser humano e tem um enorme impacto no nosso bem-estar e na nossa felicidade. Mas as emoções, elas têm um lado científico, elas têm um lado muito complexo, né? E elas se caracterizam por reações internas, tá? E isso varia de pessoa para pessoa. É aquela coisa, a gente pode ver uma situação pelo lado positivo ou pelo lado negativo. A gente pode ver o copo meio vazio, meio cheio, né? E isso é o que caracterizam essas emoções, tá? Então, como é que funcionam essas emoções no nosso cérebro, né? Emoções e respostas emocionais variam de pessoa para pessoa, né? Por causa das nossas personalidades e por causa das experiências de vida, do que aconteceu no nosso passado. A gente pode ver uma situação de uma forma positiva ou negativa. A personalidade e a experiência de cada um de nós vai influenciar a maneira que a gente percebe os estímulos ao nosso ambiente, tá? E é por isso que cada um de nós tem respostas únicas, tá? Para lidar com as emoções. Os mesmos estímulos, os mesmos estímulos podem ser percebidos de forma diferente entre duas pessoas, né? Quando as emoções negativas ficam mal resolvidas, e aí é que entra esse lado lindo, né? Da gente começar esse processo de se autoconhecer e a gente perceber. E às vezes é uma situação sutil e às vezes não é tão sutil, né? Da gente perceber exatamente o que é que está causando aquela reação negativa, tá? E tentar resolver isso, porque quando essas emoções ficam mal resolvidas, né? Elas podem afetar seriamente a nossa saúde, né? Vai afetar a nossa qualidade de vida e vai afetar a nossa saúde. E quando isso acontece por um período muito longo de tempo, uma frustração, um remorso, culpa, uma situação de viver com medo, isso tudo acaba somatizando de uma forma, em forma de doença no nosso corpo, né? Por isso que é tão importante, por isso que eu digo, né? A causa de tudo são as emoções e os olhos estão aqui para ajudar a gente a abrir a nossa mente, para abrir o nosso ser, a nossa alma, né? Para respostas que a gente às vezes não está preparado, não está... Em determinado momento da nossa vida a gente não está preparado para abrir, né? Determinadas gavetas aí dentro da gente para resolver esses problemas. Mas olhos essenciais colocam luz, colocam luz dentro da gente para a gente conseguir encarar essas situações e tentar resolver, né? Porque isso não faz bem, não faz bem para a gente, não faz bem para as pessoas que estão à nossa volta, né? E por outro lado, ter experiências, emoções positivas e tratar de gerenciar as negativas é o que todos nós buscamos, né? É tentar maximizar as memórias de emoções negativas, tentar maximizar situações e momentos positivos na sua vida, né? Para a gente ter uma bagagem, né? Mais positiva que negativa. No fundo, no fundo, é isso que a gente tenta fazer todos os dias, de colocar na balança, né? Vamos tentar limpar o negativo e vamos tentar acumular memórias positivas, experiências positivas, alegres, felizes. Porque é isso que define a nossa vida, né? Define se a gente se sente feliz ou se a gente se sente triste, frustrado, né? Vamos falar um pouquinho aqui da ciência, né? A maioria dos cientistas hoje em dia já concorda que as emoções são respostas complexas e multifatoriais, desencadeadas por múltiplos mecanismos e estímulos. E isso explica por que as emoções são tão complexas e misteriosas, né? Multifatoriais e que significam que elas dependem de uma variedade de fatores ou causas. As emoções são também complicadas, né? Porque elas podem ser desencadeadas por vários meios ou estímulos, né? Pode ser uma situação de uma discussão, pode ser alguma coisa que você viu, pode ser alguma coisa que você ouviu, né? Ela pode ser desencadeada por vários estímulos. Então, as emoções são respostas ao nosso meio ambiente, né? E esse ambiente inclui localização geográfica, as pessoas ao seu redor e qualquer atividade que você esteja envolvido, tá? E o seu cérebro vai processar esses fatores e determinar como responder emocionalmente. O que define isso? A nossa experiência do passado, né? De repente você viu uma situação que te lembrou uma outra situação do passado, de repente você viu alguém em que você teve alguma discussão, nem que tenha sido, às vezes, anos atrás, isso aflora uma emoção em você, né? E é a forma como a gente responde a essa emoção, né? É que vai definir aí a nossa, digamos, a nossa resposta emocional, tá? Ok. Eu quero passar um pouquinho rapidamente aqui pra gente ir mais a fundo na questão dos olhos mesmo. Então, vamos falar agora da aromaterapia, né? Como usar a aromaterapia pra gerenciar as emoções negativas e por que ela é tão poderosa, né? As emoções negativas, vamos voltar um pouquinho aqui. A gente sabe que o aroma, no momento em que a gente inala um óleo essencial, o nosso sistema olfativo, ele tá diretamente ligado ao nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. É onde a gente armazena as nossas memórias emocionais, tá? Que é justamente isso que a gente tava falando aí nos outros slides anteriores. É assim, é essa resposta, tá? Então, quando a gente inala um aroma que tem uma determinada função no nosso cérebro, e aí, assim, eu não vou entrar no detalhe dos componentes químicos que causam determinadas funções ou emoções, mas eles têm esse poder, como eu mencionei antes, de jogar luz. É como se a gente estivesse vendo aquela mesma situação de uma forma diferente, tá? Os olhos essenciais têm esse poder, tá? Então, além de desenvolver hábitos saudáveis pra lidar com as emoções negativas, tá? E a gente já vai falar de alguns hábitos que a gente pode desenvolver aí. Você pode considerar a incorporação do uso dos olhos essenciais na sua rotina diária, tá? Pra controle, né? Das emoções. Os métodos com que você vai lidar com isso, tá? Varia de pessoa pra pessoa, tá? Mas os olhos essenciais, eles podem, sim, ter um papel muitíssimo importante na mudança da sua resposta emocional, ok? Quais são as outras ferramentas, né? Que a gente usa? E muita gente já usa várias dessas ferramentas, né? Número um, meditação, né? Meditação não precisa ser uma meditação de 30 minutos, de uma hora, né? Como muitas vezes a gente pensa. Cinco minutos, dez minutos que você tire da sua manhã, assim que você acorda, né? Antes da gente pegar aí no celular pra começar a saber de como tá a vida das outras pessoas, como tá o mundo lá fora. A gente entrar pra gente dentro de nós mesmos e a gente fazer como uma avaliação. Como é que eu me sinto hoje, né? Que emoções que eu quero ter dominante no meu dia hoje, né? Isso é a meditação, gente. Não é... A gente às vezes fica complicando situações e meditação é uma coisa muito simples. Você tá em contato com você mesmo, você tá bem com você mesmo por cinco minutinhos. Você tá feliz, você focar nas emoções que você quer sentir. Lembra de momentos em que você esteve feliz, esteve nesse momento de êxtase na sua vida, de felicidade plena e nutre isso dentro de você por cinco minutos, tá? É disso que se trata. Porque você vai começar o seu dia de uma forma diferente, de uma forma positiva, tá? Mantenha um diário. Essa é uma outra forma também muito legal da gente colocar pra fora. Porque às vezes a gente não sabe o que a gente tá sentindo, né? Então escrever é uma forma muito legal da gente se entender também, né? Você pode fazer um diário de gratidão, né? Que muita gente faz, listar. Hoje eu sou grato pelo quê, né? Eu sou grato pelo sol, eu sou grato pela minha família, por eu ter saúde. E você lista tudo que você é grato, né? Tenha um diário da gratidão, você pode escrever livremente, né? Como se você estivesse escrevendo uma carta pra você mesmo, né? Ou escrever uma carta pra alguém que você expressa seus sentimentos, tá? Às vezes a gente precisa resolver alguma coisa com alguém e isso é uma forma da gente também extravasar essas emoções, tá? Um registro pessoal, tira um tempo pra honrar a si mesmo. Em uma folha de papel você pode listar os seus pontos fortes, as suas qualidades positivas. Uma coisa que eu acho muito interessante que eu li recentemente também é você começar a escrever quem eu quero me tornar. Quem é a pessoa que eu quero me tornar, né? Começa a nutrir isso dentro de você. Todos os dias você escreve um pouquinho quem é a pessoa que eu quero me tornar, todos os dias, né? Em quem eu estou me tornando, tá? E isso é uma coisa que eu tenho desenvolvido, que eu tenho feito também. Terapia da natureza, estar em contato com a natureza, caminhar, né? Caminhar descalço na terra, na praia, sentir o mar nos seus pés ou sentir o vento no seu rosto, né? Caminhar pela natureza, isso faz muito bem. E é uma forma de você nutrir também e liberar as emoções negativas. Quando a gente está em contato com a natureza, e aí o que os olhos fazem com a gente? Justamente, trazem um pouquinho da natureza, né? Pro nosso corpo, mas quando a gente está em contato com a natureza, a nossa vibração sobe. Com a vibração alta, gente, a gente não consegue nutrir muito energia negativa, né? A gente está aí liberando essa energia estagnada dentro da gente, tá? E terapias personalizadas que podem incluir música, teatro, trabalhos energéticos, regressão, enfim. Tem muita coisa legal que você pode trabalhar, tá? Sozinho, em grupo e que vai te fazer bem, tá? Então, como que a aromaterapia pode ajudar a gente a gerenciar as emoções? Bom, é uma forma super segura e natural da gente manejar o nosso humor, né? O benefício de usar os olhos essenciais para o controle das emoções é que eles podem ajudar a acalmar e elevar as emoções de forma natural, né? Natural. Eu sempre digo o seguinte, se você está usando um óleo essencial para qualquer situação que seja, você sempre está tendo um benefíciozinho aí extra. É aquele efeito colateral positivo que eu sempre digo, né? Que você nem sabe que você precisa e você está recebendo aí um efeito positivo. Então, de repente, se você está usando um peppermint para dor de cabeça, ou a pimenta para dor de cabeça, ou algum óleo para digestão, você está tendo um benefício extra, né? Emocional, mais sutil do que você imagina. E isso, com o tempo, né? O efeito cumulativo disso é você se sentir melhor, mais bem-humorada, mais feliz, tá? E eu posso dizer, usando os olhos essenciais há quatro anos, né? Praticamente todos os dias da minha vida, eu digo... Peraí, deixa eu só colocar aqui que eu estou tendo uma interferência aqui. Eu me sinto mais feliz de uma forma geral, sabe? Porque a gente começa a subir a nossa vibração. E é uma coisa sutil. E eu acredito que é acumulativa também. Porque, como eu falei antes, a partir do momento que a gente começa a acumular, né? Memórias e situações e experiências positivas, o que acontece com a minha bagagem? Aquela bagagem que eu, né? Aquela memória que o meu sistema líbico está acumulando, ela fica com uma carga muito mais positiva que negativa, né? Então, a memória do meu passado recente começa a ser muito mais coisas positivas que eu estou acumulando nessa bagagem do que negativas, tá? Então, é sim cumulativo. É todos os dias. Por isso que é importante. Todos os dias uma gotinha. Todos os dias o difusor. Todos os dias uma gotinha na nuca. Todos os dias emalá, né? E é uma gotinha de cada vez, né? Não é que você vai usar um dia e no dia seguinte você já está, né? A minha vida só são flores. Não. Nunca vão ser só flores, né? A gente sempre vai estar aí buscando o equilíbrio, né? Essa é a beleza da vida. E a gente sai do equilíbrio, a gente percebe isso e a gente tenta voltar para o nosso equilíbrio. Os olhos essenciais são só uma ferramenta a mais, né? Além das outras aí que a gente já mencionou. Ele gera uma resposta rápida. Esse é outro benefício maravilhoso dos olhos essenciais. Ele gera uma resposta imediata. Isso é uma questão de uma sinapse no nosso cérebro. É muito rápido, tá? Então, a gente sabe que o nosso sistema foativo está ligado ao sistema líbico, que controla as emoções. Então, o fato de você ter os olhos aí à mão a qualquer momento. Por isso que eu falo, anda com esses olhinhos na bolsa. Usa uma bolsinha com os olhinhos assim. Você não precisa de muito. Eu levo cinco, dez gotas na minha bolsa o tempo inteiro. Não precisa pesar muito, né? Mas leva os seus olhos favoritos para você ter a mão a qualquer momento. Você está numa situação aí... Há um tempo atrás eu fui envolvida num acidente de trânsito. Fiquei super nervosa, tremendo. A primeira coisa que eu pensei foram os meus olhos essenciais. Coloquei uma gotinha de bala, uma gotinha de laranja, respirei. Pronto. Quando a polícia chegou, eu já estava mais tranquila. E consegui dominar a situação e lidar com aquela situação de uma forma mais tranquila e equilibrada. Olhos essenciais fornecem um método simples que pode ser usado em conjunção com outras alternativas. Então, claro, isso aqui não exclui nenhuma outra alternativa que você queira fazer. Pelo contrário, ela complementa, né? Por isso, é prático, é fácil e tem uma resposta rápida. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa, né? E que tanta gente precisa e não sabe, né? Tantas pessoas ao nosso redor precisam dessa ferramenta. Às vezes, a única coisa que uma pessoa precisa é de um aroma para mostrar a luz no fim do túnel, né? De repente, a pessoa está num buraco, está na escuridão e a única coisa que ela precisa é uma gotinha de óleo essencial, né? E isso faz trazer... É como se a gente estivesse colocando um holofote, né? Dentro da nossa mente, da nossa alma, para a gente conseguir enxergar a saída. E muitas vezes é isso, gente. É tão simples quanto uma gota de óleo essencial, tá? Vamos aqui... Então, vou falar de cura emocional com os óleos essenciais, tá? E isso daqui, esse passo a passo aqui, esses estágios de cura, eu tirei do livro Emoções e Olhos Essenciais. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, tá? Que vocês têm... Alguns de vocês têm acesso aí... Bom, ali só tem inglês e espanhol, tá? Mas eu super recomendo. Ele vende na Amazon, aqui nos Estados Unidos. E é muito lindo, assim... Quando a gente começa a ter consciência, né? Desses estágios de cura. Então, os óleos essenciais, eles ajudam, num primeiro nível, eles ajudam na cura do corpo físico, tá? São mais potentes que as ervas. E eles ajudam o corpo a se livrar de micro-organismos indesejados, purificam os órgãos, equilibram os sistemas do corpo, né? E isso aí é normalmente como a gente começa a conhecer os óleos essenciais. A gente fica maravilhado por esse poder, né? Que a gente não imaginava que podia existir em uma gotinha, né? Da natureza aí que a gente coloca no nosso corpo, né? Depois eles apoiam a cura do coração, né? Quando curamos o corpo físico, os óleos essenciais nos fornecem a energia necessária para entrar no campo energético do coração e emoções, pois aumentam a vibração do nosso corpo. Raiva, tristeza, julgamento e baixa autoestima não podem sobreviver em um ambiente de alta vibração, né? A gente sabe disso, foi o que a gente falou. Quando você está em contato com a natureza, quando você está em contato com a energia da natureza, né? Esses sentimentos de baixa vibração, eles não têm como sobreviver, tá? Em terceiro lugar, o terceiro estágio de cura, né? Eles apoiam a liberação de crenças limitantes, né? Ao contrário de emoções que são passageiras por natureza, crenças vêm de longa data, estão enraizadas profundamente no nosso subconsciente. Essa estrutura de crenças forma as lentes através das quais nós vemos o mundo, né? Foi justamente o que a gente começou a falar aí no início, tá? As experiências que a gente viveu, principalmente até os sete anos da nossa vida, né? Eles praticamente moldam essa lente com que a gente vai ver o mundo e eles definem a nossa resposta emocional. Existe como a gente mudar isso? Existe como a gente mudar essa lente, mudar esse filtro, tá? Mas requer um trabalho bem mais profundo, tá? Os olhos essenciais, eles podem ajudar com isso. Existem outras terapias, terapias quânticas, terapias energéticas que podem sim liberar essas crenças limitantes assim também, bem rapidamente. Existem outras terapias um pouquinho mais lentas, mas os olhos essenciais, eles podem cumprir um papel fundamental, tá? Na liberação dessas crenças limitantes. Alguns de nós têm consciência dessas crenças e alguns de nós não têm a menor ideia de que a gente tem essas crenças. A gente simplesmente vai respondendo a vida, né? Da forma com essa lente, né? Que foi definida quando a gente era criança. E a gente não se dá conta de que, né? As coisas que vão acontecendo na nossa vida, na verdade, a gente tá traindo, né? Então, quando a gente começa a se dar... A gente ter consciência de que isso é algo que você tem dentro de você, né? E isso requer um pouquinho da gente dar autorresponsabilidade, né? A gente tomar responsabilidade pelas coisas que acontecem na nossa vida e não colocar a culpa no outro. Esse é o primeiro passo, eu diria. Quando você começa a ter autorresponsabilidade e você começa a ter consciência de que algo dentro de mim tem que mudar para as coisas à minha volta mudarem, aí você abrir uma porta, né? Para você acessar suas crenças limitantes, né? Porque senão você não vai achar que você tem crenças limitantes, né? Você sempre vai colocar a culpa do lado de fora, né? Mas isso é um estágio muito lindo, né? Da questão da cura emocional. O quarto estágio, né? Aumentar a consciência espiritual, né? Então, a gente tá saudável, né? A gente tá ajudando o nosso corpo, o nosso coração a lidar com as emoções do nosso dia a dia, né? Que sempre vão ser altos e baixos. É importante a gente encontrar o equilíbrio, como eu falei antes. A gente tá trabalhando com as nossas crenças limitantes. A gente tá liberando essas crenças limitantes. E nesse momento, a gente tá aberto para elevar a nossa consciência espiritual, né? Todos os seres humanos foram criados com intenção divina. Reconhecer a nossa natureza espiritual e conexão com o Criador de tudo o que é se torna parte integrante do processo de cura, né? Então, aí a gente tá preparado para elevar a nossa consciência a um nível, né? Um nívelzinho além daquele que a gente esteja no momento, né? A ideia é a gente estar sempre evoluindo, né? E o quinto estágio é a realização do nosso propósito de vida, né? Depois de experienciar os quatro aspectos anteriores necessários para uma verdadeira cura holística, A gente tá agora pronto para identificar e realizar nosso propósito e potencial máximo, né? Olha que coisa mais linda, gente. Olha que profundo que os olhos podem... É a forma tão profunda que os olhos podem trabalhar na nossa vida. E tudo começa porque você buscou um olho essencial, porque você tinha uma gastrite, porque você tinha uma dor de cabeça. E eles trabalham dessa forma sutil ao longo da sua vida, né? Dependendo do quão você tá engajado e tá usando efetivamente seus olhos na sua vida, Eles vão trabalhando para você se tornar uma pessoa melhor, né? Para você ter um impacto positivo no mundo, né? E para você melhorar a vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Porque quando a gente tá numa vibração elevada, a gente contagia as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, é muito lindo aí ver esses cinco estágios de cura emocional dos olhos essenciais. Vamos então falar um pouquinho mais a fundo de quatro olhos que eu leio hoje para a gente ver um pouquinho mais a fundo, tá? Que são olhos realmente muito queridos para o meu coração e que eu amo de paixão. Olíbano. É o olho da verdade, né? O Olíbano revela enganos e falsas verdades. O Olíbano convida indivíduos a deixarem baixas vibrações, mentiras, negatividade e enganos. Esse é um olho maravilhoso para a gente começar esse processo de cura, né? E é por isso que ele é conhecido como o rei dos olhos, né? Por isso que ele foi um dos olhos aí que eu escolhi também. Esse olho cria novas perspectivas baseadas na luz, na verdade e entendimentos espirituais, sabedoria e conhecimentos trazidos na nossa alma. É um poderoso limpador de trevas espirituais, né? Então, se você conhece alguém que, de repente, está vivendo um momento difícil e que não consegue ver saída, né? Esse é o olho que vai trazer a verdade, né? Que vai colocar luz aí nesse caminho. O Olíbano ajuda a gente a remover as vendas dos nossos olhos, as barreiras da nossa mente e as muralhas do nosso coração, conectando a nossa alma com a nossa luz interior. Este olho revela a verdade. Auxilia o indivíduo em seu despertar espiritual, ajudando-o a sentir o amor pelo divino. Esse olho cria uma barreira ao corpo e ao espírito, a influências negativas e assiste ao espírito em sua evolução espiritual, ok? Cada um dos olhos, só voltando aqui um pouquinho para quem, de repente, perdeu o início da apresentação, cada olho essencial, ele tem o lado emocional dele, né? Como eu mencionei antes, eles estão aqui nesse livro. Eu tirei essas informações desse livro, Emoções e Olhos Essenciais, Emotions and Essential Oils. Esse livro está em português, perdão, está em espanhol e inglês, tá? Está disponível na Amazon aqui nos Estados Unidos. Quem sabe, vai ser traduzido aí. Espero que seja traduzido em breve para o português também. Mas esse, o Olíbano, ele tem também uma outra característica. Ele é um óleo que tem uma vibração altíssima, tá? É um dos olhos com a vibração mais alta de todos os olhos. A vibração dos olhos, ela pode ser medida, né? E o óleo que se tem conhecimento, com a maior vibração de todos, é o óleo de rosas, tá? É o óleo de rosas. Mas o Frankens é um dos olhos com vibrações mais altas também. O segundo óleo que eu queria falar aqui hoje é o óleo do propósito espiritual, que é a camomila romana. A gente mencionou aí dos estágios de cura, né? A camomila romana, ela estaria aí nesse quinto estágio de cura, né? Que é a busca do propósito espiritual, a busca do seu propósito, né? Todos nós fomos criados com uma intenção divina, né? E a gente encontrar esse propósito, né? O porquê que eu tô aqui. Que é uma pergunta que a gente se faz, né? Muito. Ao longo da nossa vida. Às vezes a gente já desistiu de se fazer essa pergunta, mas eu convido todos vocês agora, através dos olhos essenciais, né? Voltarem pra dentro de si mesmo e, numa meditação, com o difusor, inalando esses olhos, tentar voltar pra esse caminho, né? Voltar pra esse caminho da busca do seu propósito. Eu acho que a busca por esse propósito é o caminho mais lindo que qualquer ser humano pode caminhar e pode estar, né? Porque, às vezes, a gente se perde na nossa vida, no nosso dia a dia, em busca de coisas que não têm tanta importância, né? Quando a gente tá em busca do nosso propósito espiritual, nosso propósito da nossa intenção divina, né? Do porquê que a gente tá aqui e como a gente pode ajudar a humanidade, como que a gente pode ajudar o mundo a ser um pouquinho melhor, né? Aquele grãozinho de areia. Isso, sim, faz a nossa vida realizada, né? O nosso eu completo, tá? Então, camomila romana ajuda indivíduos a descobrirem e viverem seu verdadeiro propósito de vida. Independente da atividade de cada um, é possível encontrar o propósito significado em sua vida. Propósito não é definido por ações individuais, mas vem da alma e do coração e irradia pelo mundo. Quando indivíduos vivem desde o núcleo do seu ser, eles encontram um poder que é indescritível. E eles sentem também muita paz e tranquilidade. Este óleo ajuda a pessoa a largar atividades em sua rotina que não têm significado, para que se foque em atividades que vão lhe trazer mais realização. Camomila acalma a personalidade da mente, o ego hiperativo, restaurando a confiança de fazermos o que viemos a esse planeta para efetivamente fazer, tá? Então, é um óleo que tem um significado super profundo, tá? E é um óleo que eu convido vocês aí a usarem nessa busca, tá? O óleo de camomila romano. Cravo. Óleo dos limites, né? O cravo ajuda indivíduos a se libertarem da mentalidade de vítima. Vítimas se sentem constantemente influenciadas por outras pessoas e circunstâncias ao seu redor. Elas se veem desempedrados para mudarem, desculpa, despreparados para mudarem as circunstâncias à sua volta. O cravo ajuda as pessoas a assumirem responsabilidade pelos seus atos, a serem proativas e a se sentirem capazes de agir por conta própria, independente das outras pessoas. Ajuda os indivíduos a se livrarem de padrões de autossabotagem e codependência, reconectando o indivíduo à sua integridade pessoal. É aquela coisa que a gente falou, né? Que faz parte dos estágios de cura. A gente se dá conta de que nós temos crenças limitantes, né? E tudo que acontece à nossa volta, a gente está atraindo, né? E esse é um óleo que ajuda a gente a ter essa consciência, tá? O cravo ajuda a criar limites apropriados e defesas. Ajuda a reacender o fogo da alma, principalmente relacionado a dores, traumas ou abusos de infância. O cravo reenforça que indivíduos vivam na verdade própria e divina, restabelecendo limites claros, tá? O cravo é um óleo, então, que vai ajudar você a reconhecer os seus próprios limites, né? Como crenças limitantes. Mas também vai te proteger, tá? Para que você mantenha a integridade da sua verdade, tá? Defender de, como eu digo, defender, proteger de influências externas, né? Porque, às vezes, a gente pode ser levado a achar que o problema está com a gente, aquela coisa. Então, isso daí faz com que a gente proteja o nosso campo, proteja a nossa verdade, né? E ajudando também a gente a reconhecer esses limites internamente, tá? Ficou claro, gente? Se alguma coisa não estiver clara, se eu tiver alguma dúvida, eu... Gente, vocês podem perguntar, tá? E, por último, o que eu queria comentar com vocês aqui é o melaleuca, tá? O melaleuca, tá? Eu diria assim, o cravo seria o óleo que ajuda a gente a identificar essas crenças limitantes dentro da gente. O melaleuca é dos limites energéticos, né? O melaleuca é um desinfetante por natureza, tá? Ele limpa a bagagem energética negativa. Especialmente, nos ajuda a liberar relacionamentos parasitários, né? Muitas vezes na nossa vida, a gente tem situações, ou tem pessoas, ou tem lugares, né? Que sugam a gente, que sugam a nossa energia, né? Que drenam a nossa energia. Então, o melaleuca ajuda a gente a identificar, nos protege, né? Protege o nosso campo energético, mas também ajuda a gente a liberar esses... Faz a gente, quando você tem consciência de alguma coisa não faz bem, é mais fácil a gente deixar ir, deixar passar, né? Relacionamentos tóxicos podem ser com pessoas, com micro-organismos no corpo físico ou com seres espirituais, né? E o que o melaleuca faz? É justamente ajuda a gente a combater micro-organismos no corpo físico, né? A gente usa aí como antibiótico natural, como antiparasitário. Então, mas ele ajuda nesse lado energético também, né? Indivíduos podem estar se sentindo drenados de força vital e energia e podem não estar plenamente conscientes de onde vem esse vazamento de energia em suas vidas. Então, muitas vezes a gente está se sentindo cansado, a gente sempre, né? Com aquela fatiga constante, cansado, exausto. E isso pode ser também um desgaste energético que está acontecendo em algum aspecto da sua vida, tá? O melaleuca ajuda a quebrar esses nós desse tipo de relação, né? Para que novas e mais saudáveis relações podem ser formadas e honrem o espaço e limites energéticos de cada indivíduo, tá? O vampirismo energético entre organismos violam as leis da natureza. No entanto, eles acontecem, né? Mas eles violam as leis da natureza. Então, a ideia do melaleuca é soltar, né? Esses nós. O melaleuca encoraja que as pessoas acabem com relações onde haja qualquer tipo de exploração do indivíduo. Seja de tempo, energia ou talentos. E esse óleo ajuda na purificação e liberação de debris tóxicos, tá? Gente, aí vocês devem estar se perguntando, mas como que eu uso esses óleos, né? Para esse lado energético, tá? Um ponto que eu gosto muito, né? Para usar os óleos no lado bom. Em primeiro lugar, aromaticamente, tá? Para o lado emocional. Bastante aromaticamente. Coloque na sua casa. Ligue o difusor. Coloque o melaleuca no difusor. O cravo, o que você achar que você precise, né? Eu sempre digo o seguinte. Faz uma limpeza primeiro. Usa o cravo melaleuca para você... Para te trazer a consciência, né? Os seus limites. Para ajudar na liberação dessa energia negativa. E depois nutre com os positivos. Nutre com o frankincense e a camomila. O olíbero e a camomila, né? Então, primeiro eu faço a limpeza, né? E eu gosto muito do melaleuca e do cravo para fazer essa limpeza. E depois você traz a nutrição. Então, eu sempre digo o seguinte. Quer fazer uma limpeza, digamos, energética na sua casa? Coloca por oito horas seguidas o difusor com o melaleuca e o cravo. Pode botar cinco gotinhas de cada no difusor. Oito horas seguidas rodando, né? Terminou, liga de novo. E depois oito horas seguidas para nutrir, tá? Cada ambiente. Isso para cada ambiente, tá? Eu fiz uma... Há umas duas semanas atrás eu fiz uma limpeza geral na minha garagem. E eu limpei, varri, joguei fora caixas. Eu gosto das coisas. Quem me conhece sabe que eu gosto de tudo bem organizado. Então, eu organizei minha garagem e eu botei lá. Eu coloquei os olhinhos para limpar. Eu deixei oito horas seguidas o difusor lá ligado. E depois eu coloquei o frankincense, coloquei o olíbano para nutrir, né? Qualquer ambiente na nossa casa é importante a gente ter. Se a gente sente, né? Que a energia não está legal e que você precisa dar uma limpeza. Não é só a limpeza física, né? Organizar e tal. Mas também a limpeza energética é importante, né? Então, isso é uma coisa que de vez em quando eu sinto que o ambiente na minha casa está meio desequilibrado. Eu gosto de colocar lá o difusor. Deixei ligado lá. Inclusive, deixei ligado a noite toda. No dia seguinte, eu fui lá e botei o olíbano, tá? E se você achar que precisa de mais tempo, coloca mais tempo. O tempo que você achar que seja necessário. Outra forma de uso, tópica, se você quiser fazer, você pode pegar um Rolon, né? E colocar o cravo e o melaleuca, tá? E aí no Rolon não precisa ser muitas gotinhas, não. Cinco gotinhas de cada no Rolon. Completa com óleo de coco e em volta do umbigo. Principalmente pra ajudar se você é aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não. Se você é essa pessoa que você sente que você tem essa propensão a ter a sua energia drenada por outras pessoas ou outras situações. Algumas situações você pode colocar isso em volta do umbigo. Todos os dias, tá? Não precisa ser todos os dias pro resto da sua vida. Faz por um tempo, né? Faz por duas semanas, um mês. Vê como você se sente. Normalmente, duas semanas, um mês já é suficiente pra você fazer o shift. Pra você mudar a sua forma de ver a situação e você saber se proteger, tá? Não precisa ser pra sempre. Cinco de melaleuca e cinco de cravo em volta do umbigo, tá? E, bom, frankincense e a camomila romana eu gosto muito do terceiro olho, né? A gente quer trazer a luz, a gente quer aumentar a nossa vibração e eu gosto muito do terceiro olho ou durante uma meditação ou em qualquer momento do seu dia que você acha que precise elevar um pouquinho aí a sua vibração. Então, coloca uma, duas gotinhas na mão, esfrega as mãos, cheira aí por alguns segundos, né? Trinta segundos, um minuto, passa na nuca, dá aquela pausa no seu dia pra você, você vai ver que você tá invigorado. Você vai, né? Já vai olhar a situação de uma forma diferente, se você tá no trabalho, se você tá em alguma situação aí tensa do seu dia. Isso vai mudar a sua perspectiva, mudar completamente, tá? Então, é isso, gente. Queria abrir agora pra perguntas, se alguém tiver algum comentário, tiver tido alguma experiência, alguém quer compartilhar com a gente aí alguma situação? Ok, gente. Muito obrigada aí pela participação de todos vocês. Esse é um tema que eu sou apaixonada, eu provavelmente vou voltar aí falando de mais olhos emocionais, do lado emocional de alguns olhos aí no futuro, mas é um tema que eu realmente amo e eu acho que é pra isso aí que os olhos estão aqui na nossa vida, tá? Gratidão infinita, muito obrigada e até semana que vem, tá? Semana que vem vocês vão estar com a Fabi, que vai falar das novidades da convenção, dos lançamentos da convenção, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.